E aí caros amigos, tudo bem? Sejam muito bem vindos. Bom, queria falar aí sobre simulador de microcontrolador PIC, a linha PIC, a linha de microcontroladores é extremamente famosa, consagrada há praticamente mais de 20 anos e extremamente utilizada no desenvolvimento de projetos, fabricação de equipamentos, de máquinas, hoje em dia na área de IoT e também muito utilizada no meio acadêmico, nas disciplinas de sistemas embarcados, microcontroladores, programação para microcontroladores. Bom, o simulador é esse simulador aqui, o nome dele é PICSIMLAB, eu vou estar deixando aí o link, vou colocar na nuvem, vou deixar o link aí para se você tiver interesse de utilizá-lo. Esse simulador é muito bom, na verdade é um conjunto de simuladores, esses simuladores de placas, eles nos possibilitam aí, testar os nossos projetos, né? Da mesma forma que a gente testa lá utilizando o Proteus ou alguma outra ferramenta similar ao Proteus, é possível fazer um programa, né, desenvolver um código, gravar, né, e testar numa placa dessas de prototipagem. Na verdade essas placas, elas existem, né, fisicamente, elas existem no mundo real. Esse simulador foi criado baseado nessas placas reais mesmo, né, foram colocados ícones representativos, alguns ativos, né, e outros apenas, né, representando elementos, como por exemplo, esse regulador de tensão aqui, ó, nessa placa. Aqui, ó, falando um pouquinho de forma rápida aí sobre o simulador, a gente tem aqui uma série, ó, 3, 6, são 8 placas. A gente tem o Arduino, o Arduino Uno, né, que usa o Atmega 328P, dá pra gente trabalhar também, não necessariamente só com os PICs. A gente tem também uma Breadboard, nessa Breadboard a gente pode trabalhar aí com vários microcontroladores da família PIC e também AVR, tem 3 modelos aqui bem comuns, né, de AVR, usado no Arduino Nano Uno, o Atmega, que é usado no Arduino Mega, e o Atetine também da família AVR. Aí a gente tem também vários microcontroladores da família PIC, 16 e 18F, todos os microcontroladores de 8 bits. Aqui, ó, na sequência, a gente tem essa placa, Franzinho, né, uma outra placa aqui também, que a gente tem um Atetine, se a gente for aqui no controlador, só tem a possibilidade de trabalhar com o Atetine 85. A gente tem também esse K16F, que é bem bacana essa placa, ela já tem display LCD, né, 16 por 2, tem relógio de tempo real, a gente tem EPROM, tem o microcontrolador, aqui a gente tem a possibilidade de usar um desses três microcontroladores, tem o teclado matricial, né, então bem bacana, comunicação serial, mais recursos aí pra gente testar. Nesse vídeo, vou trabalhar com essa placa aqui, ó, MCLAB1. Essa placa é uma placa, vamos dizer, mais resumida, mas ela nos possibilita aí trabalhar com o 16F628, também o 648 e o 84, que é um dos mais básicos aí da família 16F. A gente tem aqui botões, né, botões sem retenção, essas chaves táteis, né, esses botões sem retenção, são 5, um ligado no reset e 4 conectados na porta A. Nós temos conectados na porta B, 8 LEDs, né, do RB0 ao RB7, né, ligados nas respectivas portas. Então, a própria placa já nos dá a informação de que porta, né, esse dispositivo de entrada ou de saída está conectado, pra no momento da programação a gente já fazer essa configuração, sem a necessidade, né, de ter o manual da placa aqui com o diagrama de conexões. Além dos LEDs, a gente tem display set segmento, a gente tem dois displays, a gente usa uma saída pra selecionar o display que a gente quer e uma chavinha aqui, né, como se fosse um jumper, a gente seleciona os LEDs ou os displays, né, através de um jumper aqui. Dessa forma, a gente consegue trabalhar aí com as entradas digitais, com botões e com as saídas digitais usando LEDs. Uma das portas, no caso AR, A0, a gente tem conectado aí um LED e uma lâmpada. Essa lâmpada aqui, ó, a gente consegue, através desse bar gráfico, que simboliza aí a intensidade luminosa dela, consegue trabalhar com saída PWM, né, e visualizar aí, de uma forma visual, a largura de pulso, a razão cíclica aí do PWM. Falando aí das outras placas na sequência, a gente tem essa MCLAB 2, essa que já é mais completa, dá pra gente trabalhar em malha fechada, fazer controle de temperatura, né, então a gente tem outros recursos. A gama de microcontroladores é maior, a gente pode trabalhar com 16 e 18F, né, então a gente tem display de 7 segmentos, display LCD, né, 16 por 2 linhas, alfanumérico, botões, buzzer, a gente tem mais recursos que a placa anterior, né, um ventilador, um aquecedor, então, é, essa placa aqui, ela já é mais completa. Depois, a gente tem a PicGenius, que é uma placa aí muito conhecida da, da Microgênios, essa placa aqui, ela é vendida aí, né, bastante na internet, é, não sei quanto tá custando uma placa dessa, mas ela é bem rica de, de periféricos, né, a gente tem teclado matricial, display de 7 segmentos, display LCD, ventilador com aquecedor pra gente fazer controle de temperatura, monitora, buzzer, a gente tem deep switches aqui, ó, pra selecionar os recursos de hardware ligados na mesma porta, tem o relógio de tempo real, tem a possibilidade, é, de trabalhar com mais de um tipo de microcontrolador aqui, ó, é, normalmente existe uma placa, um adaptador, né, que se coloca aqui nesse pino, é, nesse soquete, né, ou nesse soquete ou nesse. Então, a gente tem aqui bastante, bastante recursos aí pra explorar relés, né, comunicação serial pra gente trabalhar aí com comunicação com dispositivos externos, é, um circuito integrado pra gente trabalhar com 485, que é muito comum, né, que é um meio físico muito, muito comum aí, usado em equipamentos industriais, enfim, uma placa bem, um módulo, né, uma placa de prototipagem, de kit de desenvolvimento bem completo. E a gente tem essa PQDB, é, como última, última possibilidade aqui também, que é uma outra placa, ó, essa, essa eu não explorei, né, é uma outra placa com alguns recursos aí que a gente pode explorar, né, com botões, resistores, é, a gente tem mais aqui os desenhos das legendas, né, nesse tipo de placa aqui, mas que nos possibilita também trabalhar com 4520, né, o 181, o controlador da família 18F aí, bem utilizado aí também, com bastante recursos aí pra poder trabalhar essa parte de programação. Bom, é, voltando aqui então pra MCLAB1, que é o nosso foco, né, a ideia aqui era basicamente falar, né, especificamente de cada placa, né, mas é melhor eu quebrar isso aí em vídeos diferentes, porque senão vai ficar muito grande. Falando então especificamente dessa placa, né, eu já falei algumas informações básicas, existem componentes, é, que são só representativos, como aqui um regulador de tensão, conector de energia, capacitor eletrolítico de ripple, né, é, capacitor cerâmico, então tem componentes igual esses transistores, resistores, né, são componentes apenas representativos. Os componentes ativos aqui que realmente a gente gera comando ou recebe sinais, são os botões, a lâmpada, os LEDs, esses LEDs, os LEDs de sete segmentos, né, os displays de sete segmentos, esse jumper aqui, né, e esse conector ICSP, né, que simboliza aí, né, a conexão de gravação em circuit do PIC sem necessidade de retirá-lo. Se a gente clicar aqui, ó, a gente vai abrir a janela de, é, de buscar o código pra gente poder fazer a simulação. Beleza, aqui eu seleciono, ó, 20 KHz, é, desculpa, 20 MHz, a frequência do, do, do PIC, que é a frequência máxima do 16F628, então eu vou selecionar essa frequência máxima dele, e vamos criar um código, eu vou criar um código bem simples, só pra gente fazer um teste. Bom, a ideia agora, então, é a gente fazer um código simples aí, só pra gente poder testar, e a nossa placa é MC Lab 1, né, considerando aí que a gente vai ter outras oportunidades e outros momentos pra poder testar aí os outros recursos, né, com, do software aí do PIC in Lab, a gente viu aí que há uma gama muito grande de placas. Eu escolhi o que o Micro-C, né, o Micro-C, ele tem uma vantagem, além dele ter uma interface bem bonita, bem interativa, muitas bibliotecas, é muita informação na internet, né, o pessoal tem aderido muito aí, nos últimos anos, o Micro-C. Ele concorre aí diretamente com o PCW, tem o C18 e algumas ferramentas específicas da MP Lab, né, diretamente da Micro-C, mas é um software muito fácil, muito interativo, que ainda nos possibilita, nesse mesmo fabricante, programar usando outras linguagens além do C. Então, se a gente trabalhar aí com códigos até de 1K, né, 1KW aí de programa, a gente consegue usar a versão gratuita, né, sem necessidade de pagar. Então, essa também é uma vantagem aí de usar o Micro-C. Então, eu vou vir aqui, ó, criar um novo projeto, eu vou utilizar um projeto padrão, vou deixar esse nome aqui, My Project, na área de trabalho, o PIC já está selecionado, ó, a gente tem aqui uma lista gigante de PICs 18F, 16F, 12F e 10F, né, todos PICs de 8 bits. Eu vou colocar aqui um clock de 20 MHz, que é o clock máximo, depois, né, a gente cai numa tela aqui, se a gente quisesse adicionar algum arquivo, né, adicional aí, que não é o nosso caso, vou dar um finish, e aí eu caio na tela de programação, né, então eu tenho aqui o meu, a minha função principal do meu programa, né, o meu void main aí. Então, em cima desse, dentro desse, dessa função principal, a gente vai criar o nosso código. De uma forma muito simples aqui, ó, eu vou colocar, é, eu vou colocar o nome dos registros, né, trisar, deixa eu salvar aqui primeiro, né, vou colocar aqui, projeto 1, é, eu vou colocar aqui, é, trisar, é, esse tris é o registro que configurar a porta, né, todo o pique, a gente tem um registro tris, tris x, né, se for a porta A é tris A, se for a B, tris B, tris C, então a gente configura se essa porta, é, se esse byte, né, se esse conjunto aí de, de, de portas, serão entradas ou saídas. Eu vou escrever aqui em binário, 0B, pra ficar mais fácil. A porta A, a gente tem, a gente vê aqui, ó, na porta A a gente tem o RA0, é uma saída, ó, tá ligado o LED e uma lâmpada, e o restante, estão ligados os botões. Se eu não me engano, essa porta tem cinco entradas, é, desculpa, se tem cinco pinos, é, cinco ou seis pinos, tem que confirmar no datasheet. Aqui, nesse, nessa placa, a gente tá usando cinco, né, a gente tá usando quatro botões e, é, um LED, né, uma saída e quatro entradas. Então, basta a gente configurar o primeiro como saída e o restante como entrada. Então, eu vou colocar aqui o, a primeira, o primeiro bit da porta RA0, como saída, coloquei nível lógico 0, e as outras portas, eu vou configurá-las como entradas. Beleza, feito isto, aqui a gente, pra facilitar aqui, né, vou copiar, e a gente vai configurar a porta B, no registro da porta B, que é o 3B. No caso da porta B, é, a gente viu lá na placa, a gente só tem LEDs, ou display de sete segmentos, que são saídas. Então, é tudo saída. Configurei aqui, né, como saída, agora, vou criar um laço sem fim, né, o programa de um microcontrolador, é, o programa principal, normalmente dentro do programa principal, a gente tem um laço sem fim, que a gente fica executando o programa de forma cíclica, né, claro, é, esse programa vai desviar do programa principal, através de interrupções, de outros eventos que podem acontecer, mas, a gente cria um laço sem fim, pra que meu programa fique rodando. Eu posso usar o for, posso usar o while, posso usar o do while, aqui, vou usar o for. Beleza, então, o meu programa vai ficar rodando aqui, de forma intermitente, né, dentro desse laço. O que eu vou fazer? Eu vou testar um botão. Vou vir aqui, ó, se, o botão RA1, né, que é o botão ligado na porta RA1, eu vou escrever, ó, RA1, underline bit, é uma forma de testar um bit, né, então, eu tô testando um bit de uma porta. Se ele for zero, quer dizer que o botão tá pressionado. Eu vou comentar aqui, ó, botão RA1, pressionado. Então, se esse botão estiver pressionado, o que que eu vou fazer? Eu vou escrever num byte completo. Vou vir aqui, vou escrever port B, port B igual a, vou escrever em binário, né, pra ficar mais simples aqui, eu vou colocar todas as saídas em um, as oito saídas, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza. Então, se eu apertar o botão, eu vou ligar, eu vou escrever um em todos os LEDs, né, em todas as saídas da minha porta B. Se não, isto é, se eu não pressionei o botão, o que que eu vou fazer? Eu vou escrever zero. Então, eu vou pegar esse comando aqui, ó, port B, e vou copiar pra cá. Aqui, eu vou escrever em hexadecimal. Se a gente quiser escrever em hexa, é 0x, e aí, 0,0. Nesse caso, cada dígito vale quatro dígitos binários, cada dígito em hexadecimal. Pronto, apertei o botão, se eu apertar, eu ligo os LEDs. Se eu soltar, eu desligo os LEDs. Veja que por que que, ao pressionar, eu estou jogando zero? Isso é uma particularidade do hardware, uma particularidade da placa. Nessa placa, se eu apertar um botão, eu vou estar jogando zero na entrada, né, porque é como se um terminal aqui do meu botão, da minha chave tátil, tivesse ligado no TR. Mas, quando o botão está em repouso, eu tenho um resistor chamado de pull-up, que está jogando nível lógico 1 lá na minha porta. Então, ao pressionar o botão, a porta do microcontrolador vai para nível lógico 1, zero, perdão, e aí indica que o botão foi pressionado. Então, eu vou salvar o meu programa e vou compilar, ó. Eu vim nesse botão aqui, ó, Build, compilei, ó, sucesso de compilação. Agora, eu vou vir aqui no meu simulador, a gente poderia simular isso aqui em qualquer outro software, né, ou descarregar isso aqui diretamente no chip físico, no microcontrolador, no protoboard, ou numa placa dessas. Então, eu vou clicar aqui em ICSP, né, que é a gravação em circuit, e vou lá na minha área de trabalho, onde eu salvei, né, o meu projeto, já está aqui, na verdade, né, myproject.exe. Então, o meu arquivo em hexadecimal é o arquivo que eu vou gravar no chip, né, o arquivo depois de compilado. Beleza, eu carreguei o arquivo, e agora é testar, vou vir em RA1, apertei o botão, todos os LEDs ligaram, soltei o botão, todos os LEDs apagaram, apertei o botão, todos os LEDs ligaram. Se eu quisesse fazer um procedimento agora, pra trabalhar com, é, o, o LED, vou vir aqui, ó, copiar, vamos testar agora, o LED, que está ligado na RA0. Então, se eu quiser escrever, é, numa porta específica, eu vou basicamente, é, colocar aqui, ó, RA0, igual a 0 ou a 1. Nesse caso, ó, se eu apertar o botão RA2, eu vou ligar o LED RA0, só que eu tenho que vir aqui, colocar o underline bit, aqui eu estou selecionando, esse bit, na verdade, selecionando por uma escrita, eu estou atribuindo o valor de escrita. Da mesma forma, se eu, não estiver pressionando, o botão RA2, ou botão 2, né, eu vou, jogar nível lógico 0. Pronto, salvei, compilei, vamos voltar pra cá, aí aqui, ó, você sempre precisa carregar o programa de novo, ele não atualiza, não é igual lá no Proteus, que ele atualiza, né, quando você compila. Pegar, vou carregar de novo, RA1, ligo todos os LEDs, veja que o LED verde do RA1, ele apagou, né, esse LED não está ligado na entrada do PIC, ele é simplesmente, em indicação se o botão foi pressionado ou não, indicando o nível lógico que eu estou jogando na entrada do PIC. E aqui o RA2, ó, se eu apertar o RA2, eu estou ligando o meu LED, é, ligado na porta RA0 ou na minha lâmpada, veja que eu tenho um bar graf aqui, ó, um bar graf indicando, nesse caso eu já joguei 5 volts, né, joguei o nível lógico máximo, essa lâmpada é pra gente trabalhar com PWM. Então, eu poderia fazer essa manobra. Por fim, aqui, ó, se a gente quisesse, é, criar uma retenção pro botão, ao soltar manter, o que a gente poderia fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou criar uma variável, vou criar uma variável do tipo bit, que é uma variável boleana, vou chamar ela de flag, é, botão, flag bt. Essa variável do tipo bit, ela já começa, ela já é atribuída com 0, não preciso colocar 0 nela aqui. Aí aqui, ó, se eu quisesse, é, manter os LEDs ligados, eu vou vir aqui e colocar um operador e, e vou colocar aqui, ó, flag, se o flag, é, underline botão, for igual a 0, isto é, eu tô perguntando se é a primeira vez que eu tô, que eu tô entrando aqui, né, dentro desse if. É a primeira vez que eu tô entrando aqui? É. Se é a primeira vez, eu vou ligar os LEDs. Só que aí, é, nesse caso, eu poderia, né, é, fazer um teste aqui dentro, pra inverter, né, deixa eu ver se ele, eu não fiz um teste pra ver se ele inverte, vamos ver se ele inverte, todo mundo. Se eu colocar um til aqui, ó, essa aqui é uma, é uma sintaxe da linguagem C, ele inverte a porta, eu não sei se ele aceita, é, normalmente a gente usa pra bit, aqui, ó, eu tô tentando inverter um byte inteiro. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é pegar esse flag, depois que eu entrei aqui dentro, ó, flag, bt, e colocar, atribuir, um. Por quê? Se eu apertei o botão, eu apertei o botão, é a primeira vez? É. Então, eu seto ele, seto esse flag, vou e inverto a posição dos LEDs. Se eles estão todos ligados, eles vão ficar todos apagados, se eles estivessem todos apagados, vão ficar todos ligados. Certo? Aí aqui, ó, o que que eu vou fazer? Aqui eu vou testar, eu vou pegar esse mesmo teste aqui, ó, se eu soltar o botão, porque eu tenho que restaurar o valor do flag. Se eu soltei o botão, ó, se esse botão tá valendo, se a entrada tá lendo 1, é porque eu soltei o botão. E o flag? Se esse flag vale 1, isto é, é porque eu estava, é, invertendo, né, eu tinha feito o procedimento de pressionar o botão, por isso que eu passei o flag pra 1. Então, eu soltei o botão e o flag vale 1, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui e restaurar o valor do flag pra próxima vez que eu pressionar o botão. Então, a gente tá criando uma retenção aí, né, via software. Certo? Vou vir aqui, vamos ver se vai dar certo esse port B, eu não sei se ele aceita. Ó, ele compilou. Vamos voltar aqui. Vou carregar o programa de novo, lembrando que eu tenho que carregar o código novamente. Se eu vier aqui e pressionar, ó, ficou tudo ligado, pressionei de novo, ó, ele não tá desligando. Esse cara tá funcionando normal. Ele tá setando, mas ele não tá desligando. Pode ser o problema naquele, nesse botão. Só pra confirmar aqui, ó, RABit1 igual a 0, beleza, flag igual a 0, passei o flag pra, ah, aqui ó, eu errei aqui, né, é 0, eu tenho que restaurar o valor do flag. Se não, não adianta. Vamos voltar aqui, ó, no código, no simulador, perdão, carregar o programa de novo, fazer o teste. Se eu apertar uma vez, ligou todo mundo. Se eu apertar outra vez, desligou todo mundo. Apertei uma vez, liga todo mundo. Pronto, criei a retenção. Então, gente, aqui, ó, vai, né, da, do interesse aí, né, da curiosidade pra explorar. Dá pra explorar bastante coisa, dá pra criar contador, deslocamento de LED, dá pra usar interrupção pra fazer esse deslocamento sequencial por tempo, dá pra criar um contador usando display de sete segmentos, né, dá pra simular pulsos aí, aí, incrementar esses pulsos. Então, assim, é uma placa simples, mas dá pra explorar aí alguns recursos bacanas aí pra quem tá começando a explorar a ferramenta. Ok? Eu espero que tenha sido útil aí essas informações iniciais, espero que você possa explorar aí o simulador caso tenha interesse, né, de aprender um pouco de programação de PIC, né, normalmente, é, essa linha de microcontroladores é muito explorada, principalmente, é, quando a gente vai ensinar e vai falar sobre arquitetura de computadores, sistemas RISC, né, falar sobre registro, como funciona o microcontrolador, entender o hardware mais a fundo, né, é extremamente utilizado aí a família de PIC se você vai encontrar muita informação. Ok? Bons estudos pra você aí, um forte abraço e até a próxima! Música